Oi pessoal, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite e esse é mais um EDCC Responde especial sobre o TCC. É aquele período em que a gente ou tá terminando doido pra passar pela banca ou em que a gente tá pensando qual vai ser meu tema, sobre o que eu vou pesquisar. Calma, vou responder as perguntas que vocês mandaram e a gente vai trocar ideia sobre isso aí. Aproveita que você tá aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Fê e as do canal, que aparecem aí na descrição e vão aparecer também no card final. Se você gosta do nosso conteúdo, se você quer apoiar a divulgação científica e também o combate às fake news, trazendo cultura pop e política internacional, apoie a gente, seja mais um dos apoiadores do Em Dupla com Consulta. Nós temos duas formas de patrocínio, lá no PicPay e também no Catarse, e você pode fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, conversar com a gente, trocar ideia, marcar um Zoom conosco, pode participar das gravações mandando perguntas diretamente para nós, ou seja, você vai poder participar de várias formas e ainda nos ajudar com esse projeto. Aí é como eu falei, a gente tem duas situações principais, pelo que eu reparei das perguntas. Uma daqueles que estão começando o TCC ou pensando no TCC e daqueles que estão já finalizando o TCC, já se preparando para a banca ou, inclusive, para o mestrado. A primeira pergunta que eu vou responder é a seguinte, como delimitar o tema? Nós já demos algumas dicas sobre isso e vai aparecer aí no card, aí em cima para vocês, o vídeo sobre projetos, sobre fazer TCC e as dicas que a gente já deu. Mas eu vou repetir e vou falar de novo sem problema. O tema nada mais é do que o seu objeto de pesquisa, né? Qual a temática envolvida, qual que é o assunto do seu TCC, do seu projeto? Então a escolha do tema tem que levar em conta algumas questões. Primeiro, você gosta daquilo que você está se propondo a estudar? Porque você precisa lembrar o seguinte, vai ficar muito tempo, geralmente um ano, lendo e escrevendo sobre aquilo. Se gostando já é difícil, imagina quando a gente não gosta. Além disso, o tema em geral tem que ser muito bem recortado, ou seja, um período muito bem delimitado, um recorte dos atores, geográfico ou regional, espacial. Então isso tudo tem que estar muito bem delimitado. Em geral, o que a gente pode falar em relação ao TCC é sempre menos é mais. Então quanto mais delimitado, fechadinho, redondinho, com mais arestas aparadas, melhor. Então escolha algo que você gosta, foque em algo que é plausível, que pode ser feito. Não vai tentar estudar coisas que são impossíveis nesse momento, é um ano só para fazer o TCC. Às vezes você ainda precisa buscar muitas fontes, esse é outro detalhe. Então busca algo que você sabe que é possível de ser feito dentro do período que você tem para fazer o TCC. Não inventa demais, foca em algo factível, que você tenha controle da situação e que você possa também sentir prazer, inclusive, em pesquisar sobre isso. A segunda questão é como escolher o título. Eu vejo muitos de vocês se confundindo nessa questão porque vocês acham que tem que ser algo muito rebuscado, muito diferentão, ou então tem que ser algo muito acadêmico, muito da norma culta, frases difíceis, palavras difíceis. Esquece isso tudo, gente. O título já é o primeiro contato daquele que vai ler seu trabalho. Ou seja, tem que deixar muito claro ali, também muito recortadinho, sobre o que você está escrevendo. Sobre qual que é o assunto que vai ser, portanto, lido a partir dali. Então, por exemplo, eu gosto de títulos que digam respeito exatamente ao que está sendo feito. Então, se o meu recorte, por exemplo, do meu TCC, lá de 2008, 2009, nem lembro. A construção do inimigo, ok, nos discursos presidenciais norte-americanos, delimitei, no governo George W. Bush e coloquei o período. Tá vendo? O que você pode esperar de um título desse? Eu posso esperar, então, que eu vou ler sobre a ideia de inimigo, a construção identitária, na questão discursiva do presidente, dos discursos, especialmente nesse caso aqui do State of Union, no período delimitado, que é do George W. Bush. Então, ali já dá para saber, mais ou menos, para onde vai o trabalho. Então, o título, ele tem que dizer respeito àquilo que foi estudado, àquilo que foi feito. Então, o título, geralmente, por isso mesmo, é uma das últimas coisas que a gente faz. Terceira pergunta, e essa é importante, que é como escolher tema específico sem querer colocar mil coisas? É, vocês gostam mesmo de fazer isso. E quem não gosta? A gente também gosta, a gente já passou por isso. É uma questão de tempo, de experiência, que vai dando as dicas de como seguir, como fazer melhor, como recortar o objeto. E aí volta na escolha do tema. Ou seja, primeira coisa, foca no que é simples. Não enche de elementos, porque não vai dar tempo. Simples assim, você vai abrir frentes demais de trabalho, que vão ser impossíveis de serem contempladas em um ano apenas. É necessário lembrar uma coisa, se vocês estão na faculdade, no último ano, vocês ainda têm matérias para entregar, provas para fazer, sem contar que muitos de vocês já trabalham, então o TCC tem que ser algo que dá para ser feito. Menos é mais, sejam objetivos. Escolha temas fáceis, dos quais vocês já dominem alguma coisa, que vocês já tenham lido na faculdade sobre, um trabalho que você gostou muito de fazer, um tema que você acompanha bastante pela mídia, que você já leu livros sobre. Então, a partir da leitura, e essa talvez seja a dica que serve, que resolve tudo, quanto mais vocês leem, mais vocês conhecem os temas que vocês querem trabalhar ou não. Então é por isso que a gente fala, olha, não escolhe algo aleatório, escolhe algo que diz respeito aos seus interesses, aos seus gostos, o que você quer mudar no mundo, o que você quer explicar, o que te causa estranheza e você quer gerar uma resposta, portanto, apresentar uma hipótese. Então, por isso, foca naquilo que é objetivo. O que é supérfluo depois? Coloca numa listinha, vê se vai fazer sentido. Às vezes você coloca até nos objetivos específicos, pode fazer mais sentido ali. Essa pergunta foi feita por alguém que vai defender banca essa semana, inclusive eu serei parte da banca. Então, talvez ela esteja querendo uma apresentação aqui de como eu atuo em banca. Mas acho que não tem jeito, cada banca é diferente. O que eu posso dizer para vocês que vão apresentar o trabalho? Que a banca é o momento de fechar o ciclo. Então, vamos pensar o seguinte, você passou um ano escrevendo sobre um determinado tema. Você já entregou o TCC, seu orientador falou, tá legal, pode entregar. O que isso já significa? Significa que a pior parte já passou. Então, o que se espera numa banca? Que você apresente de uma forma clara e objetiva os principais elementos do seu trabalho. A dica que eu vou dar é o seguinte, foca nos resultados. Não seja aquela pessoa que vai explicar todo o TCC, tintim por tintim, sendo que todo mundo da banca já leu. As pessoas não querem que você mostre exatamente todos os processos. Ou seja, a gente quer muito mais saber de onde você partiu e onde você chegou. Ou seja, eu me propus a isso, meus objetivos eram esses, eu fiz isso com essa metodologia. Nos meus capítulos, então, a gente percebe isso no primeiro, isso no segundo, isso no terceiro. E, por fim, os resultados que eu tenho são estes. E foca mais nos resultados. Que é o momento de você mostrar, olha, eu aprendi isso, a minha hipótese se confirmou ou não. Os desafios enfrentados nesse trabalho foram esses. Então, é uma questão de ser prático, né? As perguntas vão já estar ligadas ao texto, naturalmente isso vai acontecer. Ali é um momento só de referendar aquilo que você já escreveu. E apresentar de uma forma concisa. Como se fosse um congresso, como se fosse uma apresentação de trabalho. Para aqueles que leram previamente e querem saber se você domina, portanto, o tema com o qual você trabalhou. Essa pergunta aqui é para os ansiosos. E muitos de vocês são. Tem gente que já entra no primeiro semestre de faculdade e já fala assim. Eu sei o meu tema, eu sei o meu objeto, eu sei a metodologia. Eu falo. Beleza, vai fundo, isso aí. Provavelmente essa pessoa vai seguir parte do que ela está dizendo, mas ela vai mudar muita coisa. Gente, vocês vão começar um curso. Vão ter quatro anos para poder entender mais sobre certos assuntos. Aprender referenciais teóricos. Assimilar conceitos. Então, vocês vão expandir muito ainda o conhecimento de vocês. Então, a primeira coisa que eu digo é, calma. Vocês não têm que saber com antecedência o que vai ser feito no seu TCC lá no 7º e 8º semestre. Especialmente vocês que estão nos dois primeiros anos, não é hora de pensar nisso. Leiam sobre coisas que vocês gostam. Façam os trabalhos de vocês com temas que também sejam do agrado de todos vocês. Não fiquem fazendo coisas só por obrigação, por fazer. Às vezes tem que fazer, não tem muito jeito, já está delimitado previamente. Mas tudo aquilo que vocês puderem colocar um pouco de criatividade, de originalidade, é o momento de vocês tentarem buscar o que vocês gostam, o que vocês não gostam. Começar a entender quais teorias fazem mais sentido para vocês. Como que elas podem ser aplicadas. Quais são os temas que vocês perceberam que foram muito pouco abordados durante a faculdade. E, portanto, dariam uma boa pesquisa de TCC. Então, fica calmo. Não tem uma hora certa, realmente, para poder delimitar. Ah, com qual antecedência eu preciso pensar no meu TCC. Eu diria que, a partir do 3º ano, seria um bom momento de começar a pesquisar mais sobre temas que são do interesse. Ou, então, de buscar uma bibliografia mais qualificada sobre certos temas. Até por prazer. Se você gosta de estudar sobre os Estados Unidos, vai lá e lê mais sobre os Estados Unidos. Procure saber quem são os autores. Se você gosta de estudar sobre a integração regional na América do Sul, comece já a olhar quem está falando sobre esse assunto, quais são os principais artigos, os textos chamados de clássicos. São coisas que podem ajudar, então, a chegar lá no 7º semestre, no TCC 1, ou no 1º semestre de TCC, e fazer com que vocês já tenham mais ou menos organizado o projeto. Que, talvez, para muitos de vocês, já vai ser pensado, inclusive, no 6º semestre. Você perguntou o que é engraçado, que é como pode ser um TCC de IRI? Uma pesquisa, uma análise, um plano de dominação comunista? Olha, supostamente, tudo isso. Sempre vai ser uma pesquisa. Sempre vai ser um aprofundamento sobre determinado tema, sobre um certo objeto. A análise tem que vir junto dos dados, né? Então, pesquisa e análise são pré-requisitos. Elas estão presentes no trabalho de conclusão de curso. Agora, um plano de dominação comunista vai depender muito do que você está pretendendo. Se você está tentando criar uma nova teoria sobre a Revolução, sobre os meios de produção, sobre o capital, por que não? Então, você pode retomar os clássicos Marx, pode retomar Gramsci, pode retomar Lukács, pode retomar muita gente aí para poder discutir o seu plano de dominação comunista. Só tem uma questão. Nos TCCs, em geral, a gente sempre pede para que vocês apresentem o tema de forma analítica e não muito ligado às paixões. A gente deixa a paixão nos inspirar no começo e depois a gente tenta olhar para esse objeto de uma forma mais afastada. Se tem jeito ou não, não vou entrar no mérito aqui. Nós ainda vamos discutir isso em outras teorias de relações internacionais. Uma pergunta que eu acho que deve ser do TCC, de quem mandou, que é como diferenciar o direito internacional do direito interno em questão da lei de imigração. Nós já falamos desse tema com a Laís Azeredo. Vocês podem olhar aqui no card, inclusive, e clicar nesse vídeo para assistir sobre as questões de imigração aqui no Brasil. E aí, o que eu aprendi com ela e o que eu diria para vocês é o seguinte. Existem uma série de leis, de acordos, de tratados que foram internalizados pelo Brasil e outros que são mais amplos, de discussão multilateral. O que a gente poderia diferenciar, portanto, é o que foi acordado domesticamente, que foi feito a partir dos legisladores brasileiros, e o que é feito fora e pode ou não ser internalizado a partir das normas brasileiras. Eu acho que essa distinção é como a gente pode trabalhar com essa temática. Outra pergunta muito curiosa. Qual a necessidade? Ou seja, qual a necessidade de fazer um TCC? Bom, a gente precisa de um fechamento. A gente precisa de um trabalho final que mostra que aquele que passou 4 anos na faculdade domina certas habilidades. Por isso, o TCC, ele costuma ser, inclusive, variado, dependendo de cada faculdade. Ou seja, o TCC não necessariamente precisa ser uma monografia. Na instituição onde eu dou aula, os meus alunos têm as seguintes opções. Eles podem fazer um plano de negócios, eles podem fazer uma monografia e podem fazer um artigo científico. Então, são 3 possibilidades que apontam para caminhos diferentes. A monografia é um trabalho mais longo, mais aprofundado. O artigo tem de ser mais analítico. O plano de negócios está mais voltado para a área da administração, da gestão, dos business. Essa parte que eu definitivamente não vou orientar porque não é minha área. Qual a necessidade disso? É mostrar se você sabe compilar dados, fazer pesquisa, comparar fontes, buscar essas fontes, diferenciar o que são boas fontes acadêmicas ou do seu objeto de pesquisa. Se você sabe fazer uma boa análise com metodologias distintas. Se você sabe, portanto, colocar fluidez no argumento, apresentar uma ideia, defendê-la. É essa que é a lógica, independentemente de qual tipo de TCC que é apresentado. Então, por isso que o TCC é tão importante. E aqui de alguém que está fazendo TCC agora o projeto e pediu uma ajuda. Estou projetando meu TCC em torno da segurança da aviação civil pós 11 de setembro. Dicas, por favor. Não sou especialista em aviação civil dos Estados Unidos ou do Brasil. Mas o que eu te diria, já que tem a questão do 11 de setembro aqui, é para você olhar a questão do ato patriota e a criação do Departamento de Segurança Interna, o Homeland Security Department, lá nos Estados Unidos. Aí você vai ter um pouco noção de por que que certas modificações foram feitas, quais foram feitas e como isso impactou, inclusive, na vida do cidadão médio e na própria construção do que eles enxergam como o que está dentro, o que está fora, o inside, o outside, a questão da migração, entre vários outros aspectos. E por fim, acho que essa pergunta encerra bem, que é como escolher um tema para continuar no mestrado e no doutorado. Bom, eu vou te dar dica do que eu fiz, tá? Eu falei para vocês que o meu TCC foi a construção do inimigo nos discursos presidenciais norte-americanos do governo George W. Bush. O que eu percebi? Que faltavam elementos ali para mim para poder concatenar as ideias de uma forma mais abrangente. Eu percebi que o discurso do W. Bush, ele não era isolado de outros momentos. Foi quando eu parei, dei um passo atrás e falei, legal, o W. Bush eu entendi. Mas o pessoal que veio antes dele, ali no pós-Guerra Fria, foi quando eu atinei, olha, legal, eu posso focar na construção do inimigo depois da ameaça soviética, depois do inimigo soviético, e tentar entender como que a ausência da União Soviética enquanto inimigo pode gerar uma construção de alteridade que é fluida, que muda dependendo do governo ou que tem semelhanças independentemente se são democratas ou republicanos. Percebe? Eu peguei o meu objeto e expandi um pouquinho. Eu não fiz nenhum malabarismo, não mudei completamente, não modifiquei teoria, nada disso. Eu falei, não, eu já estou dentro de um marco teórico, eu estou dentro de um tema específico, eu vou continuar minha pesquisa nesse sentido. Então, o que eu diria para você é, se você tem um bom tema, se o TCC foi legal, eles elogiaram, e eles falaram que tem potencial de continuar essa pesquisa, então veja como você pode talvez expandir essa temática, de buscar novos elementos, de olhar de uma outra forma. Acho que é uma boa maneira da gente continuar os estudos, já dentro de algo que a gente conhece, com uma farta bibliografia, é uma boa maneira de continuar. No doutorado, aí é o momento talvez de se pensar, e aí, como é que foi? Foi legal? Essa continuidade faz sentido? Eu preciso retomar algum outro ponto? Eu quero mudar completamente de área? E é o momento em que vocês também já estarão mais maduros, para poder definir o tema, o objeto, como fazer pesquisa, como fazer um projeto. Eu, por exemplo, mudei e fui lá para o século XIX, mas ainda dentro dos Estados Unidos, ainda dentro de um referencial teórico similar. Então, por isso que eu digo, abandonar tudo que foi feito no TCC para o mestrado, ou do mestrado para o TCC, exige um trabalho muito grande. Às vezes, é o momento de parar para pensar se não é melhor continuar essa pesquisa. Tá certo? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que aqueles que estão começando a escrever o projeto, ou vão defender o TCC, ou já estão pensando no mestrado, tenham sido contemplados de alguma forma. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, se inscreve no canal e ativa as notificações. Segue a gente também nas redes sociais, as minhas astafeias do canal, que vão aparecer lá no card final, ou também aí na descrição. É isso, pessoal. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau.